Música Olá, boa tarde, está no ar o Gazeta News, 27 de dezembro de 2012. O movimento nas estradas já é intenso nesta quinta-feira para o feriado de ano novo. O excesso de veículos provocou congestionamentos hoje pela manhã nas estradas que ligam São Paulo ao interior, mas agora o trânsito já flui normalmente. Situação mais complicada é encontrada no sistema Anchieta Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral. Às duas horas da tarde de hoje foram registrados 20 quilômetros de filas. A previsão é que entre a meia-noite desta quinta-feira até a quarta-feira, dia 2, mais de 660 mil veículos desçam a serra. E os motoristas e pedestres da capital ainda enfrentam problemas com semáforos quebrados. A CET registrava nesta manhã mais de 100 semáforos com defeito em São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego, os problemas nos faróis ocorreram devido às descargas elétricas durante a chuva que caiu na segunda-feira, véspera de Natal. Equipes trabalham na manutenção dos semáforos, mas ainda não há previsão para que a situação seja normalizada. Um curso em São Paulo reúne a paixão pelos automóveis à oportunidade de uma nova carreira. O projeto social Escola de Ofício, em parceria com o SENAI, ensina jovens de baixa renda a reformarem carros antigos. Marcelo, aos 17 anos, está no seu primeiro emprego. Trabalho com funilaria. Qualquer funilaria? Não. Funilaria e pintura. Mas em qualquer carro? Não, instalação de carro antigo. Ele ainda é um aprendiz no ofício de restauração de carro antigo. Profissão cada vez mais rara. Antigamente a gente tinha uma vantagem, tá, de os meninos encostarem na porta da oficina para, olha, eu gostaria de aprender a mexer com automóvel e tudo mais. Hoje em dia eles estão mais atrás de tecnologia. A oficina especializada existe há 26 anos na Moca, zona leste de São Paulo. O negócio começou com o seu Wanderlei e hoje está por conta do filho, Oscar. Se por um lado falta mão de obra atualmente, por outro sobra trabalho. Para refazê-lo, existem muitas coisas que você é obrigado a fazer à mão que não tem, trazer muitas coisas de lá de fora para cá. É uma profissão muito interessante, tá, e temos bastante retorno financeiro nisso também. Enquanto lixa a tampa de um Opala 74, Marcelo, que vive num abrigo, constrói uma nova vida. Fala que nessa área é bom, que nunca vai faltar carro. Como é que você se vê no futuro em relação a isso? Eu montando minha oficina. Criar sonhos e novos profissionais. Essa ideia do Clube do Carro Antigo do Brasil que resolveu fazer um projeto social inédito. Oferecer para jovens carentes como Marcelo curso de funilaria e pintura para esse tipo de veículo. Os 24 primeiros alunos já se formaram, mas já tem mais de 800 pré-inscritos. Primeiro porque é um mercado que falta profissional, não tem. Segundo porque mesmo não tendo, ele está se extinguindo, porque os idosos estão se aposentando. O calor diminui e as chuvas aumentam em São Paulo com a chegada de uma nova frente fria. Vamos ver agora em detalhes como fica o tempo nos próximos dias em todo o estado. Previsão de sol entre poucas nuvens com chuva no decorrer do dia na maior parte do estado. No centro-oeste, apesar das chuvas, o sol brilha forte. Máximas de 34 graus em Arassatuba e Presidente Bernardes. No centro-norte, o sol aparece intercalado com o período de céu nublado. Máximas de 33 em São José do Rio Preto e em Ribeirão Preto. No litoral e no centro-sul, predomínio de tempo fechado com chuva a qualquer momento. Em Campinas, a máxima pode chegar aos 32 graus. Na Grande São Paulo e no Vale do Paraíba, previsão de chuva principalmente à tarde. Amanhã, na capital, o sol aparece entre nuvens e chove a partir da tarde. Máxima de 30 graus. Tanto no sábado como no domingo, o sol aparece intercalado com o período de céu nublado e chove a qualquer hora. Máximas de 29 e 28 graus. E na segunda-feira de Réveillon, a chuva diminui um pouco e a máxima não deve passar dos 29 graus. E veja a seguir, o músico e compositor Otto Fashow em São Paulo. Ele se apresenta hoje e amanhã no Sesc Belenzinho. Todo final de ano volta aquela dúvida. Além do branco tradicional, qual cor de roupa usar para a passagem do ano? Agora chegou a hora de pensar nas roupas do Réveillon. E por isso, as lojas estão cheias de possibilidades, claro, muitas brancas. O tradicional para a festa de fim de ano. Mas será que realmente tem que usar uma peça branca? Por isso que nós convidamos a Lilian Riscala, que é consultora de moda e imagem, para tirar essa dúvida. Lilian, realmente tem que ter uma peça branca ou as outras cores são importantes? Não, não é necessário ter uma peça branca. As outras cores também são importantes. Vai do gosto de cada um e do que posso e intenção para o próximo ano. Vale o rosa, que é amor. Vale o branco, que é paz. Vale o azul, serenidade. Verde, esperança. Amarelo, fortuna. Vermelho, paixão. E as lojas oferecem muitas possibilidades. Então aí, pensa no que quer em 2013 e vem para as lojas comprar e entrar em 2013 pensando aí no seu objetivo. Violência em São Paulo. Um policial militar foi assassinado na tarde de ontem, frente à casa da mãe dele em Mogi das Cruzes. A vítima estava de folga e foi baleada seis vezes. Os criminosos estavam em um veículo e fugiram após o crime. Outros dois casos foram registrados aqui na capital. Um policial militar reagiu à tentativa de assalto e feriu dois suspeitos no Mandakiz, ou na norte da cidade. O caso aconteceu na madrugada de hoje. O policial estava de folga e saía de uma pizzaria quando foi abordado. Um terceiro suspeito, que estava em um carro branco, tentou atropelar o PM, mas não conseguiu e fugiu em seguida. Também na Zona Norte, mas no Tremembro, ele foi baleado três vezes. Segundo a PM, há indícios de execução neste caso. O músico e compositor Otto faz show hoje e amanhã em São Paulo. O percussionista da primeira formação da nação zumbi e do mundo livre, S.A., apresenta repertório de seu quinto álbum lançado em outubro no Sesc Belenzinho. As entradas custam de cinco a vinte reais. E é o som de Otto que encerra o Gazeta News de hoje. Mais notícias logo mais às sete da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das dez. Uma boa tarde pra você.